Bate a palma Ensine o mundo a balançar Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Quem não samba como é Bate a palma, meu bem Ajude seu amor a se colpar Bate a palma, meu bem Ensine o mundo a balançar Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Quem não samba como é Bate a palma, meu bem Ajude seu amor a se colpar Bate a palma, meu bem Ensine o mundo a balançar Bate a palma, meu bem Ajude seu amor a se colpar Bate a palma, meu bem Ensine o mundo a balançar